Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje trago aí pra vocês mais um clássico, dessa vez do Atari 2600 Que é o Pitfall de 1982 Nesse jogo nós controlamos o personagem que no manual do jogo o nome dele é Pitfall Harry Esse bonequinho verde que tá pulando as coisas Nesse jogo nós temos como objetivo coletar 32 tesouros em 20 minutos Que tem ali o tempo, aqueles dois tracinhos são nossas vidas O tempo que a gente tem pra concluir, aquele item ali é um tesouro Os itens são variados, tem barra de ouro, tem anelzinho, tem tocha, tem um monte de coisa Quando a gente pega faz esse barro ali diferente Aí nós temos 20 minutos pra coletar os 32 tesouros 32 tesouros que quando a gente coleta todos, a gente encontra o fim do jogo Não é assim, nossa, o fim do jogo, mas eu vou mostrar pra vocês logo mais pra frente Aí nesse jogo aqui, um jogo de Atari, a gente só tem o botão de pular Aí nós temos muitos obstáculos, os jacaré, a gente tem que esperar eles fechar a boca pra pular Os troncos de madeira, se eles passam por nós, a gente perde tempo Se a gente cair num obstáculo, por exemplo, na água, a gente perde uma vida Se a gente relar no buraco, a gente também perde vida Se a gente relar no escorpião, perde vida No escorpião, na cobra, perde vida Nos outros obstáculos, a gente perde tempo E aí quando a gente alcança todos os tesouros, é o final do jogo Ele trava e o jogo acaba E aí em 1994, nós tivemos um outro game da Activision Que foi baseado no sucesso do Pitfall para a Atari 2600 Que foi o Pitfall The Mayan Adventure Pra Sega Mega Drive e pra Super Nintendo Nesse jogo aí, nós controlamos esse personagem aí Se liga a história Aí tem o pai dele, a sombra do pai dele E aí o pai dele é raptado E aí ele passa por diversas aventuras em busca do pai dele perdido Aí, ó Pitfall The Mayan Adventure Esse daí é o pra Mega Drive E aí nesse jogo nós encontramos várias referências ao Pitfall de Atari Como a poça, tem as cobras, o buraco A questão de pular e sair correndo O jogo era baseado nisso Temos os cipós O diferencial é esse chicote aí, né? Que aí como é de Mega Drive O White usa o item Que no caso ali ele tem uma série de itens, ó Tem ali, por exemplo, aquele saco com pedrinha Ou tanto de pedra que a gente pode tacar Que é um item, né? Tipo uma arma Aí, ó Tem tipo um cipó diferenciado Mas tem uma hora que tem um cipó Que a gente se balança Aí, ó Aí tem a quantidade de pontos, ó Aquele jacaré ali em cima É como se fosse o Life Quanto mais próximo o jacaré tiver Mais perto de morrer a gente tá E aí tem lá as três vidas ali E aí nesse jogo Diferente do Pitfall de Atari, né? Que era tipo uma fase constante Nesse aqui nós temos diversas fases E normalmente no término de uma fase A gente tem um chefão Nesse caso aí Esse, tipo, leopardo aí Que à medida que a gente vai batendo nele A vida dele vai diminuindo É aquela porcentagem ali Esse jogo aí Eu joguei bastante ele na versão de Megadive É um jogo bem divertido, cara Se nunca jogou Joga Porque a experiência é boa E aí depois de a gente completar O jogo inteiro A gente encontra esse final inusitado, ó O personagem encontra o pai dele E aí o pai dele é o Pitfall do jogo de Atari Daora, né? E é isso aí, jovens Hoje ficamos com o Pitfall A versão de Atari 2600 E a versão de Megadrive Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o seu like Pra fortalecer o canal Se você não for inscrito no canal Por favor, se inscreva Que isso aí também me ajuda muito E se você puder compartilhar esse vídeo Ou o canal TVAV Com aquele seu amigo Que possa se interessar por conteúdo de jogos retrô Tá aí mais uma forma de me ajudar E é isso aí, jovens Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! Tchau! 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 Tchau!